Fala pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez. Bom, lembrando a vocês, gente, da promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, ok? Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, todo mundo que está deixando o like, que está ativando o sininho, gratidão total a todos vocês, tá bom? E o nosso tema hoje é, essa pessoa vai me procurar? Vamos ver se essa pessoa vai te procurar? Esse é o canal Enigma do Oriente, como já falei, eu sou Igor Silva. Vamos descobrir se essa pessoa vai te procurar. Traga a energia dessa pessoa pra cá e vamos descobrir. E lembrando a vocês também que eu faço e desfaço qualquer tipo de trabalho espiritual. Exclusivamente, preferencialmente, na área amorosa, tá? É uma área que tanta dor aí que a gente consegue ter êxito aí, ok? Vamos para a opção número 2, gente. Se essa pessoa vai te procurar. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo. Vamos descobrir se essa pessoa vai te procurar. Traga a energia dessa pessoa pra cá. Mentaliza essa pessoa e vamos ver se ela vai te procurar. Calorão no Rio de Janeiro, calor total. Será que vai haver procura dessa pessoa? Vamos descobrir juntinhos no nosso canal Enigma do Oriente. Bom, pessoal, as três opções estão feitas aí. Você vai mentalizar a opção que mais se adapta, que mais chama a atenção, né? Eu vou dar continuidade. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê um pause no vídeo aí, tá? Porque aqui o canal, os vídeos são objetivos, porém curtos, tá bom? Afastei a opção 3, o baralhinho branco. Afastei a opção 2, o baralhinho azul. Vou na opção número 1, o baralhinho roxo. Roxo é 1, o azul claro é o 2 e o branco é a opção 3. Vou dar continuidade, tá, pessoal? Pra quem escolheu a opção número 1, o baralhinho roxo, se essa pessoa ainda vai te procurar. Mentaliza essa pessoa aí. Traz a energia dela pra cá. E vamos ver. O canal, você já sabe o nome, né? Enigma do Oriente. Vamos lá. Bom, pra você que escolheu a opção número 1, se essa pessoa vai te procurar. Gente, essa pessoa já pensa nisso. Ela pensa bastante, porque você está na mente dessa pessoa, ela pensa demais em você. Ela tem dúvidas se te procura ou não, mas ela vai acabar te procurando sim, trazendo toda uma alegria, trazendo uma surpresa pra você. Pra maioria das pessoas que escolher a opção número 1 aqui, você vai ter notícia dessa pessoa. Ela vai te mandar algum tipo de mensagens, porque essa pessoa procura saber de você, ela te vigia, ela tem curiosidade pra saber como você está. E a vontade dessa pessoa, na verdade, é poder ter você novamente, é poder consertar as coisas. É uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que ela tem, quer ter um domínio sobre você, quer tomar conta de você, na verdade, quer cuidar de você. Existem sentimentos. E essa pessoa deseja trazer uma novidade, trazer um renascimento entre vocês, para que vocês possam ter vitórias aí, tá? Pra maioria das pessoas, vai ter um encontro com essa pessoa aqui ainda, tá? Independente da situação de vocês, se vocês já tiveram alguma coisa ou não, aqui vai haver um encontro, e, portanto, vai haver uma procura. Lembrando a vocês, como são muitas energias, não tem como combinar com todo mundo. Por isso, a importância de fazer uma consulta particular. O WhatsApp, pra consulta particular, é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidades na área amorosa. Tem uma promoção, aonde eu respondo cinco perguntas, por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá bom? Fazemos e desfazemos trabalhos. Opção 2, o baralhinho azul claro. Se essa pessoa vai te procurar. Mentaliza a pessoa. Vamos descobrir se essa pessoa vai te procurar. O canal, você já sabe, é o Enigma do Oriente, né? Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Vamos lá. Pessoal, pra você que escolheu aqui a opção 2, se essa pessoa vai te procurar. Eu vejo que sim. Eu vejo uma grande mudança, tá? Eu vejo que pra algumas pessoas, essa pessoa vai ter que fazer uma viagem pra poder te procurar novamente, pra poder estar com você. É uma pessoa que tá afastada de você, de uma longevidade, é uma pessoa que está longe de você, e ela vai se reaproximar sim, vai ver procura. Porque tem sentimentos por você, sentimentos de lealdade, amizade, amor, carinho, tem muito desejo sexual. Você não sai da mente dessa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa um pouco fechada, uma pessoa que não fala, né, dos sentimentos dela pra você, mas tem muitos sentimentos. E hoje o maior desejo dessa pessoa é ter um reinício com você. Ou ter um início, se você nunca teve nada com ela. Essa pessoa realmente, ela quer ter você na vida dela. Ela quer que os laços retornem entre vocês, pra quem já teve alguma coisa. Pra quem nunca teve nada, ela quer te dar uma oportunidade dessa amizade virar um relacionamento mais sério. O desejo dela que é ter alegrias, vejo movimentação e muita sorte para que isso aconteça. Por isso, essa pessoa pensa em você, pensa em conversar com você, te mandar uma mensagem, porque tem saudade de você. Ela lembra de algumas coisas que vocês tiveram. Independente de ter tido alguma coisa com ela ou não, ela lembra das conversas, entendeu? Pra quem já teve alguma coisa, ela lembra das coisas a mais além da conversa. Ok? E essa pessoa deseja te surpreender. Deseja trazer pra você uma harmonia, uma surpresa, um laço ainda, tá? E ela volta pros seus caminhos diferentes. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, fazemos trabalhos, feitiços e especialidade na área amorosa, tá bom? Tem uma promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar consulta. Opção 3, o baralhinho branco. Se essa pessoa vai te procurar. O canal, você já sabe, é o Enigma do Oriente, tá? E eu sou o Igor Silva. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Mentaliza a pessoa. Então, pessoal. Aqui no número 3, a maioria das pessoas que optaram por essa... Eita! Que optaram pelo número 3, por o baralhinho branco, são pessoas que estão fazendo orações, rezas, simpatias, tá? Porque houve um término com essa pessoa que você tanto gosta. O legal disso tudo é que a espiritualidade manda te avisar que as suas orações, suas rezas estão sendo ouvidas. E pede pra você ser mais positiva ou positivo, levar a vida com mais alegria, com mais esperança, que com isso você vai conseguir trazer essa pessoa de volta. Essa pessoa que você tanto ama e que você finalizou a relação com ela. Quem tá respondendo aqui é a Dona Maria Padilha. Ela tá dizendo que o que você está fazendo vai fazer com que essa pessoa te procure. Basta você acreditar. Porque se você não acreditar, não vai acontecer. Então, pra maioria das pessoas aqui, vai haver uma procura de alguém que saiu da sua vida na área amorosa. Alguém que você realmente já teve alguma coisa com essa pessoa. Pra você que nunca teve nada com essa pessoa, a espiritualidade, atendendo aos seus pedidos, tá? Está trazendo um amor pra você, uma pessoa totalmente espiritualizada, que vai gostar de você, vai gostar do seu encanto, vai sentir uma atração por você muito forte, uma novidade que você realmente vai conseguir ter um relacionamento com essa pessoa, aonde vai haver uma transformação no seu momento atual. Dona Maria Padilha, que mandou te avisar aqui, recadinho extra pra opção número 3 aqui, com a participação da energia da Dona Maria Padilha. Gratidão a todos vocês que fazem do canal Enigma do Oriente um sucesso, tá bom? Eu sou Igor Silva, gratidão, deixe o seu like, se inscreva no canal. Enigma do Oriente